Dois magos, véi. Vou digitar nada não, véi. É escrito, véi. O cara botou o mago, ele pegou o filho e pegou o mago também, véi. Tá nervoso. Escolhe aí, maluco. Meu Deus. Três magos, galera. Mais um mago. Vou botar mais um mago, então, pra ficar bonito. Galera, já temos o Alessia, já temos a Liliana e já temos a Natália. Três magos, véi. Agora eu vou fazer o quê? Botar mais um. Pronto. Quatro magos. Pronto. Quatro magos. Agora ficou delícia. Deixa eu tirar minha câmera da frente aqui pra vocês verem a composição, como ficou aí. Já tinha três magos, três... Três horas a pé na equipe. Botei mais um. Botei o Zil também na jungle. Eu vou pro outro. Ficou Alessia, Liliana, Natália e agora o Zil. Pronto. Compre full a pé aqui. Quatro magos. Faça defesa não, pô. Lá pra vocês verem. Faça defesa a pé não. Os caras não vão nem fazer armadura, viado. Meti logo um Zil aqui. Pronto. Ficou uma compa linda, maravilhosa. Time a pé, viado. Jeff, qual dica pra solo mestre? Cara, primeira coisa, muito chat. Porque é muito rage. Tenta... Porque depende, cara. Eu vou dar a dica na jungle. Na jungle. Vê qual o lado fraco da sua equipe, quem tá sofrendo mais pressão. E ajuda aquele lado a crescer no jogo, tá ligado? Ajuda ele a crescer. Se na solo lane já tá vencendo, não necessita tanto de ajuda lá se o cara já estiver vencendo. Só um gank lá pra ajudar ele a levar a primeira torre e pronto. Ele já vai desbancar o jogo. E é isso, cara. Eu acho que o resto é manter a paciência e sempre carregar. Porque se você não carregar, você vai perder. Jogando solo, o jogo depende de você. Galera, já temos 100 pessoas na live. Bora bater aí 120 pro primeiro sorteio de hoje. Segundo sorteio será com 140. E o terceiro sorteio com 160. Além disso, quem fizer um pentakill na minha live, ganha uma skin. E você escolhe a skin aí. Será do herói que você fizer o pentakill. Fechou? Bom, vamos lá começar aqui pelo Gloo. Já surgiu aqui. Nós estamos com a equipe aqui sensacional. Novo meta. Onde temos quatro magos na equipe. Aleister, Liliana e Zil. Natália também. Natália também. Eita, fica na frente. Fica na frente, velho. Fica na frente, caralho. O cara me viu fudido sem live, velho. Ah, agora tem reje, hein, velho. Porra, vocês viram essa, cara? O raio chegou. O que o cara deveria ter feito? Pô, vou ficar na frente aqui pra tancar pelo cara. Porque um golpe ele morre, né? E aí nossa equipe fecha e tal. Qual é, velho? O cara correu mais que eu e tava full live, velho. Tomei só um do cara ali. É, meu amigo. Paciência, viu? O engraçado é que eu tô jogando com seguidores, galera. Em trio. E o seguidor mesmo que me trola, rapaz. Dois magos, três. Eu vou botar mais um aqui pra ficar bonito logo. Mas vamos ver o que dá. Porque geralmente eu nunca perdi com composição feia, cara. Eu nunca perdi. Eu só perco composição certa. Composição feia sempre dá certo, velho. Pronto. Resetado. Eu não vou puxá-lo agora. Quero pegar o blue antes, cara. A gente já passou por ali a divisão. O mago deles é que o jungle é um killing. Tá safe, galera. Tá safe. Composição mais forte aqui é a gota. Cortou na pra esquerda. Cheia de curva. Calma aí, Raiz. Deixa esse capoeira pra lá. Parece Muay Thai. Vai, Raiz. Dá um murrão aí, pai. Eu não continuei, porque eu não botei fé de matar, não, cara. Quer comprar Fua Pé, pai? Eita, desgraça. Correndo atrás do cara ali, ó. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. A gente tá por aqui, descendo a desgraça. Não, a desgraça que eu vi foi lá em cima, véi. Que droga, hein, véi. Morre os dois assim, véi. Ninguém perto, aí eu tô caiu, pô. Não tem o que fazer, não, ali. Ali são um milagre, meu parceiro. Eu não vou nem lá, não tem como, não tem condição, véi. Nenhum flash chegaria lá tão rápido, véi. Ah, o que ferra não é nem composição, véi. É dedo mesmo. Tipo, falta de dedo é um problema sério. Quatro minutos de jogo, perder uma torre assim é complicado, cara. Eita, cara, que pulo da morte. Eu pulei achando que tinha um, tinha três no mato. Vai aberto, Jeff. Caiu no beito, foi, caiu no beito, cara. Sou muito vacilão, véi. O cara não aguentou não, deus contra um, quase que eu solei isso, viu? Matei o vão lá e quase que eu pego ainda o killing ali de brinde. Isso, isso, na hora certa, parceiro. Ajuda mesmo, ajuda mesmo. Isso, God, 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 God. Vou pegar meu blue, galera. Tô lascadaço aqui, cara. Vamos lá com essa partida aqui, meu parceiro. Tá de alto nível, viu? Composição full AP, viado. O Ibernate tá de tanque, então nem conta, cara. Nossa equipe não tem poder AD, véi. Só AP. Pronto. Só pegar o outro lado ali. Pra ficar partinho. Cortinho. Opa. Salto ali foi errado. Pronto. Nice, hein? Pegar aqui o espírito sente nela. Bora vencer, hein? Tem que vencer. Essa compra aqui é invencível, cara. Aqui é a nova meta. Não precisa de AD, só full AP. A ult do Ibernate dá dano mágico. Então pronto, acabou. Ficou AP full, meu parceiro. Não tem AD na parada, não. Deu pra matar, não, galera. Tô sem dano. Só castiguei um pouquinho, mas matar que é bom não matei, não. Mas tamo aqui. Se ele não foi base, essa torre cai. Se vier os dois pra cima de mim, morre, hein? Cara, foi ligeiro ele, viu? Foi ligeiro porque eu ia cair esbagaçando. É, Arun tem que tomar cuidado, né, pai? Ô! Droga! Olha ele lá embaixo já, cara. Droga, fugiu. Vou pegar o Blue deles aqui, galera. Vou pegar o Blue. Eu nunca perdi de Zil, cara. Não é hoje que eu vou perder não, mesmo com essa compra aqui com AP, velho. Só todo dia, tá ligado? Galera, um minuto pro Dragon evoluir. Vamos lá pegar, velho. Nice. Pegaram o Blue aqui, mas tudo bem, porque eu já tenho. Eu só vou farmar, cara. Eu quero farmar logo e pegar esse nível 15, cara. Nível 14 eu já garanto aqui. Pegar logo o nível 15. E aí fica show, pai. Pronto, 14. Tem alguém no nível 15 no nível 15 deles? Tem não. Nível 12 é o nível mais alto lá, então... Ficarei bem à frente aqui agora. Ô, vai rolar treta, vai rolar treta, vai rolar treta, vai rolar treta. Já rolou, já rolou, já rolou, já rolou, já rolou. Mataram o Kille, hein? Ah, matei só um, galera. Bom, pelo menos matei um, não entrei à toa, cara. O problema ali foi que todo mundo ficou junto, acabei distribuindo dano, mas... Acabou dando um bom pra nossa equipe. Lilina morreu, cara. Isso foi péssimo. Bom, mas eu acho que esses três vivos aí podem fazer um estrago, hein, cara. Pelo menos essa torre eles levam. Bom, o foda é que não temos atirador, não temos AD pra levar torre rápido, cara. Aí chegou por ali. Não dá pra apreitar uma assim aberta, cara. Pode chegar mais alguém ali e eu me lasco, tá ligado? Perca o tempo com ela e aí chega alguém e desbagaça o jogo. Recorre com a, time. Recorre, corre, 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 corre. Aqui, ó. Boa, 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 boa. Eu vou pegar esse Red aqui, mas o que eu preciso mesmo é de um Blue, cara. Agora, sabe uma coisa legal que... Pra que me acompanha há um bom tempo, deve ter observado uma coisa legal, cara. Que mostra, que meio motiva, tá ligado? Dá pra pegar o Dragon também, cara. Que motiva, galera? Porque vocês lembram quanto eu era absurdamente ruim com Zio e Murad? Hoje em dia já tá virando meus personagens principais. Eu praticamente tomei Murad e meio Zio e também Raiz, cara. Eu era absurdamente ruim. Eu acho que eu era o pior jogador do Brasil com esses heróis, cara. Hoje eu acabei dominando os heróis e consigo fazer gameplays boas, jogar bem. Não prejudicar o time, sabe? Então isso mostra que não existe objetivo que você não pode alcançar. Se você quer se tornar um jogador profissional, é possível. É só treinar. Ó, vamos chegando naquele meio pela back. Se você quer aprender a jogar de Raiz, é possível. De Zio, de NaCraft. É só praticar e se dedicar, cara. Dá pra chegar lá. Se eu cheguei, sou ruim pra peste. Por que vocês não vão chegar? Chega. Só vai. Vazei aqui porque eu tava sem recurso, galera. Vamos avançar aqui na frente. Seja ultimate, chega aqui que eu faço um estrago. Desculpa. Tomando da toa ali também. Não vou ficar não, né cara? Não sou besta. Não vou ficar não, né cara? Não sou besta. Roubaram aqui. Eu pensei que ia aggra konf. Quando eu vi ali, O Shein. Não foi, o que é que eu tenho não? Roubaram aqui. GG, Vitória, galera. Nice game. Essa vai sim para o canal. Porque é uma composição. Fu a piva, parceiro não. é todo dia e pra galera do nosso vídeo do youtube esse vídeo aqui foi gravado ao vivo na nossa live da streamcraft se você ainda não acompanha links na descrição todo dia tem live lá sorteio rege é certeza então confere aí que é nóis bagagem do like compartilha com os amigos esse aqui foi o placar final do jogo o mvp acabou ficando ali com a natalia que ficou com o frag de 8 barra 3 deixa eu tirar minha câmera aqui da frente pra vocês conferirem melhor aí ó pronto a natalia ficou 8 barra 3 eu fiquei 6 barra 3 ela conseguiu 9 assistências então ela participou bastante do jogo aí aqui foram os itens comprados no jogo todo mundo fechou o bíblio quer dizer quase todo mundo primeiro a festa não ninguém fechou o bíblio aqui nosso time não deu tempo de fechar bíblio ea estatística de jogo foi essa aqui 25% do ano causado foi meu 30% foi da natalia ali minha taxa de participação foi de 47 por cento foi um bom jogo em 14 minutos na cimento qu endeavors e aí e aí Obrigado.